O que que ele tem? Olha como tá gente, olha isso aqui Olha como tá Meu Deus do céu, olha isso Quatro anos? Senhor Se a unção que tá na minha vida é mais forte Esse homem vai voltar aqui com o corpo sarado e perfeito Como pele de bebê Para dar testemunho no altar Nome de Jesus, olha aqui Olha aqui Já gastou tanto dinheiro, tanto tratamento, muita medicação Já foi pra São Paulo, já voltou fazendo tratamento e não resolve Mas a unção resolve O que o homem não resolve, o altar tem poder pra resolver O que o homem não resolve, o homem não resolve Obrigado.